O último contato que nós tivemos agora de manhã com o Ministério da Saúde sobre a vinda dos pacientes com Covid de Manaus é a seguinte das 30 vagas ofertadas pelo Hospital Universitário o perfil de pacientes que precisarão vir são apenas 9 nesse primeiro momento porque outros estados, outras cidades mais próximas ofereceram também opção de internar esses pacientes como Manaus está com dificuldade muito grande de oxigênio e de Manaus para Teresina um consumo muito grande próprio Ministério da Saúde preferiu encaminhar prioritariamente para as cidades mais próximas onde o consumo de oxigênio no deslocamento é menor no entanto ficaram esses 9 pacientes que estarão saindo de Manaus agora de manhã e deverão chegar a Teresina por volta do meio dia reitero, a dificuldade toda é porque eles ainda não conseguiram uma quantidade de oxigênio suficiente para trazer os pacientes até Teresina mas estamos aqui postos para fazer o atendimento inicial e o deslocamento desses pacientes até o Hospital Universitário SESAP, FETSE, Hospital Universitário, Fundação Municipal de Saúde, Prefeitura todo mundo de mãos dadas para que a gente possa prestar toda a assistência que esses pacientes precisarem nossa cooperação também será devolver todos os cilindros de oxigênio que vierem no avião nós vamos trocar por cilindros cheios então nós mandaremos para Manaus também a quantidade de oxigênio que o avião puder transportar de cilindro vazio nós aqui trocaremos pelos cilindros cheios para que eles possam ter uma quantidade de oxigênio suficiente para fazer outros translados nós vamos nós vamos